Vermelho, e eu deixei tudo branco aqui de propósito para ir revelando, o vermelho ele é uma cor quente. É uma das cores primárias na teoria das cores, mas ele representa uma coisa mais quente. Alguns livros relatam que o vermelho é a primeira cor que os bebês enxergam, que eles reconhecem. A maioria, e aí estudos comprovam isso, homens e mulheres gostam do vermelho. O vermelho também tem um simbolismo muito grande em algumas culturas, ele representa o fogo. Então a gente pode ver que o tom do vermelho nas velas representa o fogo. Em alguns momentos o vermelho também tem aquela questão de sensualidade, então ele também é trazido para esse lado. E ele representa o que a gente diz, tanto coisas boas quanto coisas más. Ele também tem a questão de representar o ódio. A gente costuma dizer que a gente fica vermelho de raiva, que nós ficamos rubros de raiva. Então a gente associa o vermelho a isso. O vermelho ele é força, ele é paixão, ele é felicidade e ele é alegria. A gente vê vermelho em sangue, mas o vermelho é humano. Ele é uma cor fácil de combinar. Então a gente tem várias derivações do vermelho, o vermelho mais forte, que a gente diz o vermelho mais quente. A gente tem as tons do vermelho mais claro, vão pendendo e vão ficando mais rosa. Mas não deixa de ser um vermelho e fica um contraste bem interessante. Tanto na luz, que a gente diz a web, quanto na impressão. Então associa o vermelho, felicidade, alegria, força, paixão, coisas boas. E dependendo também, ele pode ser aplicado para as coisas más.